Bom, a gente continua aqui ainda entregando os prêmios. Sim, e agora é hora de entregar Pix também, mais de R$100 da nossa live. Ah, verdade! Mas você sabe a história desse Pix, né? Não acredite. Acredite. Já vou olhar ali. Não acreditou. Acredite. Vou pra cá, pode vir aqui a senhora. Pode vir, Elaine. Inédito na TV de Três Lagoas, essa mulher que nunca apareceu. De novo? De novo? De novo? Outra vez. Outra vez? Acreditei, participei e ganhei. Pois é, isso que eu ia falar agora, Elaine. A Elaine, ela participa de todas as nossas promoções. Na semana passada, ela ganhou o tanque cheio. Pois é, ela ganhou o sorteio do tanque cheio. Participou aí lá pela nossa live e também ganhou o Pix de R$100. Você tá vendo quando eu falo? Não, eu não quero microfone. Abençoo. Isso. Não, é pra mim, não pra você. Você já ganhou tudo, já. Ah, mulher que ganhou o chão. Tudo ela quer ganhar, deixa o ponto pra mim também. Israel, os R$100 eu vou assistir o jogo do Brasil da Copa. Relaxa, não fala. Churrasquinho. Churrasquinho. Não fala. Já tá entregando. Deixa aqui, ó. Entre nós. Entre nós. Tá bom, tá bom. Certas pessoas, quando vê... Ai, ai, ai. Não perca você, hein. Sexta-feira, no TVC Agora, tu vai ver, meu irmão. Aguarde. Aguarde. Eu tô passando mal. R$100 não teve, ó. R$100 vai ser um juraço? Sim. Hum. Vai ter aquele líquido amarelinho? Com certeza. Hum. É o suco da confusão. Não gosto, não gosto. Não. Você sabe disso que eu gosto. Eu não posso me envolver em polêmicas. Ó, tá bom já, né? Tá. Tá ótimo, né? Ou você vai continuar participando? Claro que eu vou participar. Você viu que agora tem camisa oficial do Brasil. Eu quero amarelinho. Tem panetone. Chocotone. Tem até peru de Natal, menino. Olha que delícia. Vai continuar participando? Com certeza. Muito bela. E assistindo vocês. Isso aí, continue nos prestigiando. Todos os programas do Grupo RCN têm prêmios. E claro, TVC Agora é mais sortudo de todos. Pé quente. Isso mesmo. Pé quente. Aqui é pé quente, mano. Participou, ganhou. Com certeza. Obrigado, tá? Obrigada a eu. Com essa bolsa do seu dinheiro. Obrigada, Elayne. Obrigada.